A Carta, na verdade, o Campinha, como ele não fez nenhuma pesquisa de campo, de estado, em tempo, como uma quantidade de indígenas, que não está registrando, não é um registro etnográfico, ficou efetivo. Ele se baseia nessas referências às quais eu me referi do Antigo Testamento, de uma condição paradisíaca. O próprio Cristóvão Colombo também tinha essa mesma visão, teve essa mesma visão. Então, dentro dessa dimensão paradisíaca, não cabia ver essas sociedades como sociedades com cultura, com religião, com uma organização social, política, efetiva, com conhecimentos, porque a ideia que se tinha nessa época, que até era uma forma de legitimar a conquista, a invasão, era de considerar essas sociedades como destituídas de cultura, de pensamento, de valores, de princípios que efetivamente efetivassem uma condição de direito. Então, eram sociedades sobre as quais você podia imprimir uma verdade, que era a verdade do cristianismo, era a verdade do capitalismo ali nascente, do mercantilismo. Então, todos esses valores passam a ser impressos dentro dessa mentalidade colonialista que vai se conformando a partir dessa carta. A carta tem princípios que são efetivamente colonialistas, de afirmação do direito de Portugal sobre terras que já eram possuídas por outras sociedades e que tiveram seus direitos completamente ignorados. Ignorados por conta de uma visão que implicava na negação dessas sociedades como sociedades que tinham uma condição de sujeitos sociais plenos e efetivos. Eu vouез pubar por conta de uma visão minhaoração também. 요 tabs 3 0 0 0 0 0